Começamos esse vídeo com uma notícia que pode ser avassaladora, Yuri Alberto pode estar de saída. Crack do Bahia que é o artilheiro da Série A com 14 gols e o sexto melhor na Libertadores com 4 marcados. Não será vendido, porque olha só, a gente vai recusar todas as ofertas que chegarem por ele. Episódio de hoje tá bonitinho, tá maneiro, estamos no último dia da janela procurando ainda algum reforço. Teremos o Grêmio, teremos o Furacão e talvez, provavelmente, o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Vamos pegar o Serro Portenho e olha só que loucura, velho. Times brasileiros nessa temporada só se salvou o Bahia, porque ninguém mais avançou. Nosso orçamento atual tá em R$ 22,83 milhões pra salário. Salário tá sobrando, só tá faltando de transferência. E cês tão ligados que eu queria, de qualquer jeito, um jogador pro meio campo. Mas o que cês tão mais comentando é pra melhorar a lateral direita, porque o Gilberto não tem um cara pra jogar junto com ele. Tem um reserva de luxo, talvez, quem sabe. E o mais comentado por vocês foi o Wesley, jogador do Flamengo, revelado aí do Mengão. Moleque tá com R$ 78 de over e tá no valor acessível. Mas também cês comentaram outro jogador pra volante e esse tá muito barato. É uma revelação do Mengão também, o Igor Jesus. Tá mais barato ainda, cara. Até uma pechincha, pra ser sincero. Parece que o contrato dele tá acabando e o Flamengo vende por essa merreca. A gente pode dar um salário e um ano bom aí, três anos de contrato. Vamos aumentar o salário pra R$ 6,800. Eu acredito que o moleque vem. Se pá, a gente bota até mais cinco anos. Mas aí já desagrada, né? Então deixa três mesmo e vamos ver o que vai dar certo. Dez horas pro fechamento. E a resposta dele é um pedido ainda maior de salário. Mas pela grana que ele tá valendo, 21 anos, vale muito a pena. Vamos fechar. A gente controla e agora contrata um talento rubro negro. E olhando no nosso time, véi. Sinceramente, rapaziada. Da lateral direita, o Gilberto já tá bem veterano, né? E ele tá com 76. Ele tá caindo de overall. Laterais, normalmente, precisa ter caras jovens. Porque os veteranos cansam rápido. É o caso do Marcelo. A gente tem ali na reserva o Juba, que joga bem na vida real como lateral. E temos aqui, lateral direito, o Igor Vinícius. É um bom pro Gilberto. Mas sei lá, hein, cara. Eu tô querendo, de repente, o Wesley mesmo. Pela idade, pelo overall que ele vai subir. A gente pode até negociar o Gilberto e ficar com o Igor no banco. Ou vender o Igor e ficar com o Gilberto no banco. Torcedores do Bahia também comentaram bastante, no momento que eu tô gravando, que o Leo Cittadini tá pra sair do time. E vai ser uma boa, ó. Bota ele de banco. A gente precisa um cara de volante, como vocês sempre pediram. E não meia de ligação. O Igor Jesus fica mais fixado ali. E ajuda bem os zagueiros. Além de ter o overall melhor que o Cittadini. Faltam poucas horas pro fechamento. E vamos ver, ó. A gente tem oferta do Juba. É um lateral esquerdo, né, caras? O Juba, a ponta direita, a gente já não tá utilizando ele mais. Tô pensando seriamente em aceitar essa oferta. Temos oferta do Marcelo também. Pela idade, já pesou bastante. Marcelo, 6 milhões. Acho que é bom a gente vender agora, antes que ele fique caro demais, né? Barato demais. Leo Cittadini, a oferta é acima do valor dele. Então, como ele tá pra sair na vida real, a gente vende o cara aqui. E agora faltam apenas 6 horas pro fechamento. Ainda dá tempo de vender mais alguém, hein? Tem oferta do Joaquim, obviamente a gente não negocia. Tô pensando seriamente no Juba e procurar um lateral esquerdo pra ser reserva do Marcelo. Se tivesse oferta pelo Igor ou pelo Gilberto, a gente poderia vender e contratar o Wesley. Mas como não tem, então não tem o que fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar mais grana que a gente tá com pouco orçamento de transferência. Na próxima temporada a gente vê se vende na próxima janela ou até mesmo nessa agora que vai seguir. Se a gente vende o lateral, se a gente vende de repente o Marcelo pela idade. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E olha que loucura, hein? O maior negócio dessa janela foi a venda desse japonês aí. O Fukushima contratou. Nossa, saída de... Ah não, Fukushima é o nome dele. Haruki Fukushima foi pro Awa Red Diamonds. Saiu deles, né? E foi pro Vegalta Sendai. Então com a janela fechada, seguimos com essas ofertas. A do Juba aqui, vou deixar em off. Opa! Ah, foram negociados, foram canceladas. A janela fechou, então vai pintar novas ofertas aí pra frente. Seguimos com esse time, com essa numeração. Bem verdade que a gente tá com o elenco bem limitado e vamos tentar buscar reforços quando a gente tiver mais grana, principalmente pra jogar a sequência aí do campeonato no ano que vem. Senhoras e senhores, falamos ao vivo da Arena do Grêmio. Olha só que maneiro esse túnel de acesso. O Carequim ali é um juiz, mano, muito famoso, mas é do futebol internacional. Ele veio prestigiar a pintar o campeonato brasileiro. Fumaça de fundo. A Arena do Grêmio tá naquele jeito. O Imortal Tricolor vai tentar nos vencer, mas o Bahia tá com foco. O foco é buscar o título brasileiro de qualquer maneira e seguir na Libertadores. Mesmo com o elenco limitado, a gente não tinha grana pra trazer muitos reforços. Já detona o like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3 e os outros canais. Vire membro agora mesmo e tenha acesso antecipado a todos os novos vídeos desse canal. E pra quem curtiu o patch, esse é o Goggles Patch, o melhor patch já criado pra PES 2021, o mais atual do momento. Atualizado mês após mês e sempre com novos uniformes, novas faces, novas imersões, novas cutscenes, os caras tão conseguindo construir e detalhes como esse aí ó, do Brasileirão ao fundo, placas de publicidade, torcida viva de verdade, animada em 4K e é esse o pique. Tem também o Option File pra Playstation 4 e Playstation 5, tanto pra PES 2020 e PES 2021. O patch é exclusivo de PC. Vai lá então hein, juizão autorizou, tapetinho bonitão da Arena do Grêmio, vamos buscar mais uma vitória no Brasileiro. Bola no Yuri Alberto, partilheiro do Brasileiro, tocou pro Marcelo, voltou essa jogada. Sistema do Bahia tem que trabalhar bem a jogada aí, principalmente pra evitar o contra-ataque do Grêmio, que é muito rápido. Bola tá no Cauli, adiantou pro Soteudo, chamou no Yuri. Bola foi no contra-pé, mas deu bom, velho, quase deu bom. Tem bola sobrando, o Cuesta tá pressionado, volta ela pro Gabriel Arias. O goleirão que se destacou demais no último episódio e a galera tá curtindo o futebol dele. Tem bola adiantada aí pro Soteudo. Yuri Alberto, chamou no 1-2, vem tabela, atentou pro Soteudo, marcação do Grêmio não dá sossego, né? Os caras chegam junto. Outra bola aí pro Grêmio, rapaziada. Vamos tirar, Gilberto, já manda ela pro Jean Lucas. Abre a jogada na moral pra experiência do Marcelo. Deu uma fatiada bonita, Yuri, escorou, Everton Ribeiro, o time chega forte pela direita. Agora traz ela pro meio, Yuri vai bater pro gol, preferiu no Soteudo. Rolou pro Marcelo, linha de fundo, cruzamento fechadinho, olha o golaço. Olha o golaço que a gente tava fazendo. Mas a bola não cai dentro da rede. O Bahia envolve o time do Grêmio e vai com tudo. Vai o Grêmio chegando, tapa de lado ali. Marcelo não marcou. Cuesta também não. Mas Gabriel Arias manda pra escanteio. Nessa bagunça toda tem bola do Grêmio fechadinha lá no cantinho. Cara, pediu pra tomar, velho. Pediu pra tomar João Pedro. Tem bola tocada à frente, o Fábio dispara. O Grêmio quer mais um. Fechadinho, Joaquim tira. Sobra com a gente, não sobra não. Vem o Grêmio de novo. Bola sobrando. O Grêmio, ah, vai dar outra falta, velho. A gente tá saindo, a gente tá dando o bote totalmente errado. E ele deu, foi pênalti. Pra mim foi fora da área, hein, velho. Pra mim foi fora da área. Vai lá o João Pedro. E guarda. 2 a 0 pro Grêmio. O VAR tem que analisar esse lance, mano. Pelo amor de Deus. Foi não, cara. Eu acho que tava atrás. Tava atrás da linha, velho. Tava atrás. Foi roubo. Foi assalto. Aí, Everton Ribeiro. A idade já tá pesando pro camisa 10 do Bahia. Adiantou ela pro Yuri. Protegeu, tem posição. Ajeitou pro Soteldo. Vai carimbar. Não consegue chutar pro gol. O Grêmio afasta. Mano, vamos lá pro segundo tempo mexer nesse time, né. O Everton Ribeiro tá seta pra baixo. Eu insisti com ele, porque o Biel também tá, né. Tá 25%. Vamos com ele. Vamos tirar o Soteldo. Já tem amarelo. Daqui a pouco é expulso. Vamos tirar o Yuri também e botar o Deivinho. O Yuri mais cansado também pela seta. O time tá todo castigado. Vamos mexer nos laterais também, velho. Vai, Igor Vinícius. E vamos lá com o Juba pra jogar na canhota. Tá bom pegar essa aí, Igor Vinícius. Dá pra trazer no Soteldo. Encosta com ele o Deivinho. Ameaçou pra lá. Tocou na canhota pro Bruno Henrique. Que agarrou com a bola ali que eu vou te falar. Soteldo. Dá o tapa aí pro Deivinho. Protege essa. Devolve no Soteldo. Tem a aproximação do Jean Lucas. O Deivinho tá pedindo. O Bruno Henrique fez o facão. Bola pra ele. Tá impedido, cara. Péssima atuação do nosso time até agora, hein. O jogo tá acabando e a gente não conseguiu reagir. Realmente deu uma falta danada ali o cansaço dos caras. Tem carrinho, tem busca. Mas não dá, velho. Não sobra uma. Abre o jogo lá no Igor. E fim de jogo, rapaziada. João Pedro Galvão marcou os dois e a gente não jogou literalmente nada. Vitória do Grêmio. Agora ficou foi tenso. Porque a gente caiu pra oitavo. E de momento a gente tá fora da vaga pra próxima Libertadores. E pra piorar, Yuri Alberto seta pra baixo. Bruno Henrique se lesionou. Próximo jogo depois desse contra o Furacão é a Libertadores. Então já vamos pensar nessa parada, né. Começa com o Deivinho ali. Soteldo deve sair no segundo tempo. De resto a gente vai com o time titular. Pra lá então, hein. Arena Fonte Nova. Pra voltar no G6. Bola rolando contra o Furacão. Dominando aí no meio. Bola no Jean Lucas. Adianta ela pro Gilberto. Tem marcação. Ele manda na moral por cima no Everton Ribeiro. E a tabela o quê? A tabela funciona direitinha. Uma beleza. Vai Gilberto. Caprichou. Tira a defesa. Sobra a nossa. Bota no chão o Marcelo. Chama o Jean Lucas. Tabelinha entre os dois. O toque pro Deivinho. Vai bater. Limpou. E fuzilou pra fora. Deivinho buscando o primeiro gol aí com a camisa do Bahia. Toque manda pro Jean. Jean Lucas. Igor Jesus. Adiantou ela lá no caule. Caulia ou caule. Bola no Everton. Passou o Deivinho. Enfiada de bola pra ele. Bateu. E não fez. Cara, mais uma chance. A bola foi exatamente no mesmo lugar do último chute. Deivinho tá doido, mano. Tá procurando, mas... Ah, tá passando muito perto. Bola na frente. Furacão tentando. Victor Cuesta. Já recupera essa bota ali pro Everton. O Ribeiro pro Soteudo. Deivinho. Soteudo de novo. Olha essa tabela. Uma beleza. Só faltou o cortezinho. Vem bola na área, hein, rapaziada. Caprichou. Levantamento. Tira. Zaga o Bahia. Vai se mandar pro contra-ataque. É o Deivinho dominando. E perdendo. Só vamos, hein, mano. Segundo tempo. Segue o mesmo time. Bola em busca. Deivinho teve duas. As duas melhores chances do primeiro tempo. Vamos ver se ele vai ter uma agora. E acerta essa, pelo menos. Jogada do Furacão. Dá um confere. Lançamento nas costas do Joaquim Canóbio. Na posição legal. Mas temos goleiro. Tem bola na área. Vamos lá. Jean Lucas tirou. O Marcelo não pega a sobra. Ela... Ah, pegou sim, velho. Pegou sim. Vamos lá, Everton Ribeiro. Só tá o Deivinho aqui, cara. Pelo amor de Deus. A gente tem que fazer gol. O time tá retrancado. Jean Lucas. Gilberto. Vamos sair, Cauli. Tem aproximação aí do Igor Jesus. Bola pro moleque. Já adiantou. Ele tem velocidade, hein. Conseguiu carregar essa. Toca ali pro Soteudo. Tem vantagem. Bola no Joaquim. O zagueirão se mandou. Bola no Everton. Ah, bugou. Eu virei. Acerta. E tirou. Saiu fora. Jean Lucas briga. Pegamos ainda. Vamos lá pra cima. Tem espaço. Tem sim, senhor. Bola pro Cauli. Ajeitou. Pra limpar pro chute. Não dá. Eles chegam com dois toda hora. Lançamento. Marcelo. Vamos lá pra bloquear esse chute. O que é isso? Não foi gol, não, hein. Não foi gol. Rapaz, o próximo jogo é Libertadores, mano. Vamos de Renato Augusto descansar o Cauli. Descansar também o Everton Ribeiro. Vai com o Biel. Vamos meter os lateras, né, velho. Lateral sempre. Gilberto e Marcelo cansam muito. Vai o Juba ali também. E olhando mais uma última alteração. Cara, e Yuri Alberto. Apesar da seta, vamos jogar com eles restante. Ele não vai cansar muito. Vai estar 100% no próximo jogo. Deivinho teve suas duas grandes chances aí no primeiro tempo. Mas, infelizmente, ele perdeu. E aqui vem o Bahia. Soteudo protege e manda de calcanhar pro Juba. Vai, Soteudo. Aparece. O Juba esperou. Tocou. É na braba. É agora. Capricha. Vamos, Soteudo. Em cima da barreira. Ela volta. Ele manda pro meio da área. E Yuri tentou ajeitar. Caiu. Pediu o pênalti. Segundo o juiz, foi nada. Vamos ganhar essa no alto. Vai, 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 Yuri. Boa. Pro Biel. Preparou. Ajeitou. Sobrou no Yuri. Bateu. 2-3 do Furacão travando. Reta final emocionante nesse jogo. Bahia pressionando a saída ali do Furacão. Eles são obrigados a voltar ao lance. Vai entregar essa paçoca. Olha o que eu tô falando. Renato Augusto já toca. Vamos lá. Um minutinho de acréscimo é o último lance. Soteudo. Não pode errar, Yuri. Olhou pro Biel. Pediu de volta o Biel. Protegeu. Bateu. Recuou pro goleiro. O Yuri ficou marcado, mano. Aí eu tive que chutar. Perdemos a chance de dois pontos a mais. É um pontinho só somado com esse empate. E vamos lá então, mano. Primeiro jogo da Libertadores da América. Quartas de final. É no nosso mando de campo. Formação máxima. O Bruno Henrique é reserva. Segue machucado. Então o Soteudo vai ter que se esforçar os 90 minutos. João Lucas. Toca aí no Ribeiro. Everton Ribeiro pro Gilberto. Esperou. Cara, era lá no facão pro Soteudo, mano. Vai pressionando. Valeu a pena ali. E a gente recupera o lateral. Cinco minutos de jogo. Torcida meio apreensiva, né? O time hoje não tá bem. Vamos ver se agora vai dar bom. Aí o Soteudo girou. Yuri Alberto tá 100%. É o lado positivo nosso, né? Porque até agora ele ficou seta pra baixo. 5% de condicionamento. Os dois jogos. O Yuri conseguiu cavar essa falta. E daí tu tá ligado. É Ribeiro, hein? Everton Ribeiro. Meio gol, hein? Meio gol. Meio gol! Everton! É gol do Bahia. Gol de Everton Ribeiro. E eu posso dizer, mano, que não é meio gol. É um gol completo. Cobrança curta ali, muito próxima. A gente tem que dar só um toquezinho. Se segurar demais, ela vai por cima. Mas foi no tamanho certo. E agora o Serro vai ter que partir um pouquinho mais, né? Um a zero aí tá de boa, mas a gente também vai buscar mais pra ter uma diferença boa pro jogo da volta na casa deles. Aqui tá o Gilberto. Encosta ali, Everton. Everton Ribeiro. Deu uma pensada, tranquilizou pro Marcelo. Tapa de primeira. Cauli, Everton. Everton e Yuri. Passou. Boa bola no Gilberto. Capricha, manda pra Bagunça. Passou dela o Ribeiro e o Yuri Alberto também. Marcelo volta pra recuperar essa pro tricolor baiano. Prefere voltar lá no Arias. Gabriel Arias. Esse é o Joaquim. Já pensa na jogada. Estica lá no Gilberto. Na moral. Essa bola do zagueirão. Gilberto vai pra cima, infiltra o tapa no Everton. Dele pro Cauli já dominando. Marcelo pode bicar no gol. Esperou o Cauli. Protege o craque da camisa oito. Jean Lucas. Everton. O time toca bem. Yuri Alberto. Gol do Bahia. Gol dele. E Yuri Alberto. Camisa nove e artilheiro. Posição ali, mano. Tava no limite, hein. Provavelmente o VAR vai checar esse lance. Olha só, hein. Imagens aí do nosso VAR. Checando o lance na hora do tapa do Ribeiro. Cara. Hum, rapaz. Será? Será? Lance muito polêmico, hein. O que vocês acham? Será que foi impedimento ou mesma linha no momento do passe do Everton? Realmente é muito difícil. O VAR deu gol, né. Mas eu quero saber de vocês. Será que o VAR traçou essas linhas errado? E tem mais. Bahia recuperando. O time tá jogando. Libertadores, o time se transforma. E quando o Yuri Alberto tá 100%, esquece, mano. É diferente. Tem bola ali. Pegamos. Boa, Joaquim. Já bate lá pra frente. Everton não. Não alcança. Serrou. Bateu de longe. Gabriel Arias encaixa tranquilamente. Sai essa com o Marcelo. Já manda ir no Joaquim. Já dominando o zagueirão. Bola pro Jean Lucas. Tá pedindo o Cauli. Recebe o camisa 8 dele pro Yuri. Sorteudo livre. Tá passando o Yuri de novo. Olha aí o Ribeiro. Devolve pro Yuri. Não deu bom. Vamos ganhar de novo. Manda na bagunça. Jean Lucas. Também não consegue dominar. Já passamos aí dos 37 minutos de jogo. Aqui bola no Cauli. Dominando e rolando. Yuri. Calcaharzinho no sorteudo. Passou. Ah, caraca, velho. Ele não conseguiu tocar pro Cauli que tava infiltrando. Volta de novo pro Bahia. O Serro tá entregue. Os caras não conseguem jogar. Yuri Alberto recua demais essa. Marcação aperta. Marcelo olha. Cruzamento. Nossa senhora. Então vamos lá, né? Segundo tempo tá rolando. E o Bahia segue concentradíssimo. A gente deixou o Serro praticamente não chegar no nosso gol, né? Só um chute lá centralizado pro Arias. Aqui o Everton. Tentava o drible. Não ficou na falta. Não ficou em nada. É desarme do Serro. Olha onde tá o Joaquim já martelando ali na marcação, hein? O time se dedicando bastante. O Serro fica sem saída de bola, ó. E vai tocando ali. O Yuri chega. Pressão tá no cangote deles. Não consegue jogar o time. Olha só, velho. Tá valendo essa vontade aí da nossa marcação, hein? Todo mundo se dedicando do atacante até o goleiro marcando. Vem bola. Everton Ribeiro. Dá aquela fatiada bonita pro Marcelo, mas erra. E valeu a pressão ali. Mais uma bola sobrando. Cauli protege. Tá marcado volta. Jean Lucas. Aí com Igor Jesus. Moleque ex-Flamengo. Bola no Cauli. Passou o Iá. Tava impedido o Yuri também. Chegada a bola aí do Serro. Quartezinho seco. Tapa pro meio. Vai bater pro gol. Ai, mano. 2x1 gol do Serro. Portenho. Única chance real mesmo que eles tiveram no jogo inteiro. Bora, Bahia. Soteudo. Marcelo. Soteudo pede. Recebe em profundidade. Não há tempo de dominar essa. O Serro deu uma animada com esse golzinho, hein? Agora 1x0 lá fica complicado. Eles já não tão com a diferença tão difícil de reverter. Bola com o Yuri Alberto. Vai tentar ganhar no físico. Não ganha, mas sobra. Tem bola do Igor pra ele. Rolou pro Everton. Time domina. Tenta achar espaço marcação dupla do adversário. Tem lançamento, hein? Nas costas aí do Marcelo. Tá chegando o cruzamento. O Vitor Cuesta não alcança. Vai sobrando. Aí chega também na marcação. Boa. Valeu ali a proteção. Cruzamento nas mãos do Arias. Que tem pressa. A gente sabe que 2x1 não é grandes coisas. Marcelo. Mas isso não, Marcelo. Jean Lucas. Igor Jesus. Vamos adiantando pro Soteudo. O Cauli pediu. O Yuri que domina. Toca. Vem tabela. Vai Yuri. Vai Yuri. Alberto. Golaço. Gol do Bahia dele. Sempre dele. Yuri. Yuri. Alberto. Olha aí, moleque. Quando tá ruim, toca nele que ele resolve. Protegeu. Ganhou de 2. E na gaveta, mano. Mas na gaveta mesmo. Não tô exagerando. No ângulo esse chute do Yuri. Olha só como a gente dominou. E batemos de canhota ainda. Caraca. Golaço. E o Serro vem pra cima. Sabe que precisa de um segundo gol pra tranquilizar o jogo da volta. O prejuízo tá grande pra eles nesse momento. Olha o Igor Jesus tomando. E o Juizinho vai lá e dá uma falta. E cartão amarelo ainda. O time se dedicou bastante a ponto de todo mundo ficar morto, né? Vamos botar dessa vez, cara. Eu vou botar o Juba lá na ponta. Já que o Bruno Henrique tá lesionado. E o Cauli, cara. Vai Renato Augusto de novo, né? A opção que a gente tem. Olhando ali na zaga, na lateral, pelo menos. Igor Jesus. E Diego Costa improvisado no lugar do Marcelo. Igor Gomes, aliás, né? O Igor Jesus é nosso volante. Falta pra eles. Cobrança na área. Boa. Vai, vai, cerca. Vamos tomar e partir pro contra-ataque. Olha o Jean Lucas. Roubou essa bola. Esticou pro Biel. Tá na frente o Yuri Alberto. Esperando alguém passar. Deu uma tranquilizada. Rola com o Biel. Pede de volta. Protege de novo. Renato Augusto. Tocou errado o Renato Augusto. Ele girou errado, né? Mas voltou com ele de novo. Yuri pro Biel. Devolveu no Yuri. Vai pintar. Hat-trick na trave. Se safa o Serro Portenho. Tentaram tirar. A gente pressiona. Yuri Alberto vai de encontro a ela, mas não pega. Fim de jogo. Deixamos pra jogar bem na Libertadores. Quase, quase o Yuri mete um hat-trick. E faz um 4x1 pra gente. Que seria, mano, ideal. Lindo de se ver. Eu vou dar o papo pra vocês. Olha só como tá a situação aí dos jogos. E no próximo temos brasileiro. Mas na sequência já tem a decisão do jogo da volta. Tamo junto sempre. Esse é o Google's Patch. O melhor patch já feito pra PES 2021. Ele é pra PC. Mas tem o Option File que é o melhor do mercado também. Pra Playstation 4. E Playstation 5. Tanto PES 2020. Quanto 2021. Tamo junto, rapaziada. E até mais.